A Câmara dos Deputados aprovou o texto base do projeto de privatização dos Correios, que autoriza a exploração dos serviços postais pela iniciativa privada. A principal justificativa do governo é que a estatal está gastando muito e a União não está conseguindo bancar esse rolê. Mas o texto tem gerado muita discussão e alguns especialistas já disseram que, além da inconstitucionalidade no projeto, ele também pode trazer consequências para regiões de difícil acesso no país, podendo até mesmo isolar essa galera. Para entender melhor sobre o tema, o site da TV Cultura conversou com especialistas e você pode ler essa matéria lá no nosso site.